De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, com imagens dela, Dolby Cameron. A Dolby que está em uma temporada em Londres, ela está fazendo um musical chamado The Light in the Piatza, um grande musical, e vocês estão vendo imagens aí da Dolby Cameron com o elenco, olha só, aí ensaiando musical que exige, é claro, muito ensaio, e vocês estão vendo aí imagens, e olha só a Dolby aí caracterizada com a sua personagem chamada Clara, Dolby Cameron que não cansa de ser linda, é impressionante. E ela faz par romântico nesse musical com o ator Rob Roachan, e está aí imagens deles aí no ensaio, está aí, olha só, imagens aí da Dolby com o Rob, e a seguir eles aí no palco, olha só, durante o musical, e vocês sabem que o Rob não é namorado da Dolby Cameron, ela namora já há um bom tempo, o ator Thomas Dorothy, ele que interpretou o Harry em Descendentes, aliás ela postou recentemente, dizendo que ele é o mundo todo dela, um desejo de feliz aniversário para ele, ele ainda postou essa outra postagem mais recente, mostrando esses docinhos que ele fez para ela, dizendo que ele visitou ela em Londres, até lavou a roupa dela lá na casa dela em Londres, e vocês estão vendo aí que é um casal apaixonado. E nas redes sociais, tanto Dolby quanto o ator Rob postaram fotos dos ensaios, e a Dolby também revelou que ela está morando com o ator Rob Roachan em Londres, mas não só com ele, mas também com parte do elenco, e os fãs nos comentários não deixaram de lembrar do namorado da atriz, o ator Thomas Dorothy. Veja alguns comentários, esse comentário aí dizendo, ela tem namorado Rob, próximo comentário dizendo, está ela com o Thomas ainda? Não seria mais bonito se fosse Thomas e Dolby? Comentário de baixo já diz, deixe ela em paz, ela está com alguém. Comentário a seguir dizendo, você está namorando o Thomas? E o Thomas, já esse outro comentário de uma pessoa sensata, disse, ela é uma atriz, e não é porque ela tem que beijar outro cara, que ela e Thomas se separaram. Ela está fazendo o trabalho dela, e é isso mesmo, né? É isso mesmo, a Dolby e Thomas estão super bem, é só o trabalho dela, aliás, Thomas Dorothy também é ator, e não tem nada de mais, né? A Dolby até postou aí, olha só, um FaceTime entre os dois. Vocês estão vendo aí imagens que a Dolby Cameron postou em sua rede social? Aliás, Dolby Cameron é sempre muito criticada quando posta qualquer foto sexy na sua rede social, e dessa vez ela já foi postando na legenda, dizendo, não tem problema. Olha só, falando do musical The Light in the Piazza, aliás, na minha opinião, as imagens que vocês viram a seguir é um pouquinho de spoiler, e vocês estão vendo mais uma vez aí a Dolby caracterizada com a sua personagem clara, e olha só, sobre o musical, o site Standard disse que é sobre, abre aspas, Margaret Johnson e sua filha Clara, interpretada por Dolby Cameron. Enquanto elas observam as maravilhas da cidade italiana, um encontro casual coloca Clara no caminho do jovem Fabrício. E um segredo que ficou escondido por anos vem à tona, fecha aspas. Segundo outras informações, o jovem pede Clara em casamento, mas a mãe dela se opõe ao romance, levando Clara para Roma. Clara começa então a ter uma série de sentimentos, focados em Fabrício e na natureza do amor, e segundo informo o Standard, o musical vai até 5 de julho, no Southbank Centre Royal Festival Hall em Londres, e aliás, as imagens que vocês viram aí anteriormente, são imagens do palco, e tem um trechinho da Dolby cantando no musical, veja. Muito top, mas falando agora do relacionamento da Dolby com o Thomas, olha a foto que ela postou aí, mostrando a tatuagem no dedo dela, e a tatuagem nas costas do Thomas, e na legenda ela disse o seguinte, no fim, é ele e eu, lindo né? Tá aí mais uma vez as tatuagens de Dolby Cameron, nessa foto aí, mais uma vez a tatuagem da cobrinha. Olha só, a Dolby Cameron ainda falou do seu relacionamento com o Thomas Dorothy, em entrevista a Asus Magazine, vocês estão vendo imagens do ensaio dela para a revista, e em um vídeo eles perguntaram o que ela estará fazendo na próxima semana. Provavelmente eu vou estar com o meu irmão em nosso novo casa, achando luzes, nós precisamos luzes. A Dolby adora poesia e desabafo, ela postou no Instagram dela um trecho de uma poesia, dizendo o seguinte, abre aspas, Fecha aspas. E ela também postou um desabafo em um vídeo sem maquiagem, e ela disse o seguinte, abre aspas, Eu estou tão feliz, estou tão satisfeita em minha vida neste momento, eu também nunca amei meu rosto nu mais do que amo agora. E isso tem 100% a ver com a valorização do meu espírito, e da minha energia, talento, trabalho duro, minhas emoções e minha capacidade de me conectar com os outros e com quem eu sou por dentro. Agora sou linda para mim, finalmente, depois de todo esse tempo, mas não por causa do que vejo fisicamente. Esse não é o ponto. Por favor, não confunda o que estou dizendo. Eu sou capaz de me sentir bonita, porque eu finalmente sinto cada parte de mim mesma. Minha alma é feliz, tudo está claro, e eu estou crescendo e saindo da minha tristeza e confusão. A arte cura, fecha aspas, palavras de Dove Cameron, que adora mensagens de autoconhecimento e superação. Olha só, Dove Cameron confirmou nos últimos tempos que ela gravou novas músicas, ela também tem postado looks, que aparentemente ela tem testado para os seus próximos clipes, ou provavelmente próximas campanhas e capas de singles de música. Enfim, ela está produzindo nova música, ela já confirmou isso, e os fãs estão aguardando essa nova carreira solo de Dove Cameron, ela que tinha uma dupla com o ex-namorado, chamada The Girl and the Dream Catcher, mas agora é carreira solo, ela postou um trechinho de uma nova música dela, veja só. Outro trabalho aguardadíssimo da Dove Cameron é o Descendentes 3, filme do Disney Channel, que estreia em breve, foi divulgado aí, novo trailer, também novo clipe musical, a Dove que interpreta a personagem mau no filme Descendentes, e o terceiro filme estreia em breve. A Dove Cameron, ela esteve na Disney recentemente, veja só como foi. O que é? O que é? Ah, o que é? Ah, o que é? Ah, o que é? Tchau, tchau. Eu recomendo que vocês se inscrevam no nosso canal para mais notícias dos famosos. Eu recomendo também que vocês, se são inscritos, marquem o sininho para receber as notificações. E também deixem nos comentários a sua opinião. E olha só, a gente fez uma live conversando com inscritos há um tempo atrás. E eu vou fazer de novo, em breve, uma nova live conversando com os inscritos na capa. Vou colocar essa capa que vocês estão vendo aí. Provavelmente eu vou estar jogando um jogo de videogame. Mas se você não gosta de jogo de videogame, não importa. Você pode entrar na live para a gente conversar sobre os famosos. E conversar a respeito dos assuntos aqui do canal, igual foi o nosso primeiro bate-papo. Até a próxima. Tchau, pessoal.